Transformações com Silvio Rezende 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 Bom, encontrei uma família agora, vim buscar flores aqui no C.A. Gésbio? Sim. A sessão de onde? A gente é da região da Zona Norte. Zona Norte? Gente, vizinha minha, que flor você veio buscar? Bom, eu vim para os trabalhos, porque eu trabalho aqui em decoração, porque eu faço muito o queijo, então eu tenho que ir para a gente, tipo rosa, vou perder cala. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? O que você está fazendo aqui nessa hora da madrugada, acordada, menina? Vim comprar umas... Umas decorações? Uma decoração... O que você está comprando? Tempero, tempero. Tempero? Sim. Ué, achei que você ia decorar a sua casa, vai temperar? Eu tenho que fazer tempero. Que dica que você dá para uma flor assim, que a pessoa pode durar mais, uma flor que a pessoa possa montar uma decoração na casa dela e fazer durar aí vai 15 dias. Você trabalha com decoração, você sabe, hein? Uma dica pessoal lá de casa que está assistindo a gente agora. É o lírio híbrido. O lírio híbrido, ele dura mais ou menos 14 dias se ele tiver sido plantado, né? E, assim, o diferencial dele é que numa única flor ele tem vários formatos. Então ele dura bastante, fica muito bem. A gente tem duas formalidades, né? Rosa e branco. Você quer fazer a transformação? Gostaria muito. Você aceita? Lógico. Aceita? Aceita. Então, pessoal de casa, a Leila aceitou a transformação e essas duas rosas. Pode ser rosas ou pode ser jasmins? O que será, essas meninas? Acho que é rosas, né? Que flor você dá? Que flor? Tulipa. Tulipa. E essa é uma rosa? Leila aceitou a nossa transformação, então? Bom, tem mais algumas meninas que eu vou em busca aqui pelo Seasa. Vamos girar aqui pelo Seagesp. Eu quero te fazer um convite. Estou vendo que você está com a raizinha um pouquinho grande, o cabelo está comprido. Eu queria te convidar para passar por uma tarde de transformação lá no Mulheres. Você aceita? Aceito. Você aceita? Aceito. Jura? Juro. Menina! Então, olha só, deixa eu te explicar. Você vai comigo lá para o Mulheres cortar, pintar, fazer sobrancelha, fazer tudo o que você quiser. Embelezar nosso estúdio. Topa, então? Topo. Sério? E Santa Mara, como é que fica? É lá. Bom, já comprei minhas flores, tá ficando bom o meu dia, mas nada melhor do que comer um pastel. Então, enquanto isso, vou degustar um pastel maravilhoso. Olá, tudo bom, minha linda? Você aceita uma rosa? Aceito. Ah, mas essa aqui está encomendada já. Vamos buscar outra para você, tá? Pastel, frio. Ô, Lúcia, você está desde que hora acordada? Eu? Desde as... Três e meia. Três e meia da manhã? Menina, você acorda cedo. Você mora onde? Moro no 15 da Raposo. A Raposo Tavares, a Raposo Tavares, a menina paulista, é longe, né? É longe, né? Não, mais ou menos. Mais ou menos? Enquanto está fritando pastel, vou fazer um convite para você. Eu vim aqui no Ceasa, estou feliz, comprei flores. Muitas mulheres aceitaram uma proposta minha, está faltando uma menina só, ou duas, não sei, para ganhar um dia de princesa, de transformação radical comigo, lá no programa daqui a pouquinho, lá no Mulheres. Você vai sair meio dia. Ah. A gente está com o carro ali, a gente fica te esperando você sair. E você vai comigo lá para a TV agora. Eu aceito. Você aceita? Eu também quero. Você? Olha. Como é o nome da senhora? Meu nome é Zenilde. Zenilde. Você vai sair meio dia ou antes da Lúcia? Meio dia, estou junto com ela. Juntos? Vocês querem ir junto para lá então para o programa? Ótimo. É transformação, hein? Não tem problema. Vai dar desconto no pastel? Vou dar desconto. Olha. Então, meninas, vamos trocar um pastel por uma transformação, certo? Fechado? Fechado. Aê, meninas. Olha só, aí, Kátia. Então é o seguinte, vou levar as duas minhas do pastel para transformar aí no programa daqui a pouquinho. Então, já já você vai ver essas duas gatas transformadas. Certo, meninas? Fechado. Aê. E aí? E aí? Tchau, tchau.